Gente, as consultas por telemedicina têm sido implantadas de forma gradual em estados e municípios desde a pandemia da Covid-19. Após considerar como um sucesso a teledematologia no ano passado, a saúde agora pretende investir em outras especialidades neste mesmo modelo. A reportagem é do Emerson William. Com o objetivo de agilizar os atendimentos e desafogar a fila na saúde, a Prefeitura de Três Lagoas pretende investir na implantação da telemedicina no Serviço de Saúde Pública do município em 2024. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, este método de consultas é uma das maiores apostas para o último ano da gestão. Então, nós vamos apostar na telemedicina principalmente para a área de saúde mental, principalmente para a rede de atenção psicossocial. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande em encontrar alguns profissionais para essa área. E aí eu vou te citar aqui o neuropediatra. Nós não conseguimos colocar neuropediatra para um atendimento aqui em Três Lagoas. Nós temos uma profissional, que é uma profissional concursada, mas ela é concursada 20 horas. E nós já tentamos por outros concursos, processos seletivos, nós não tivemos nenhum inscrito. E também contratação. Então, nós não conseguimos colocar um profissional em neuropediatria para atender aqui no município de Três Lagoas. Então, é uma especialidade que será atendida pela telemedicina. Além da especialidade de neuropediatria, outras prioridades são profissionais fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e neurologistas. Há previsão de que sejam investidos R$ 580 mil na contratação e manutenção do serviço de telemedicina ainda neste ano. Este tipo de consulta é realizada de forma digital. O médico faz o atendimento do paciente via chamada de vídeo por um aparelho que faz a captação de imagens. Seja ele um computador, notebook ou aparelho celular. O paciente, durante essa consulta, permanece acompanhado de um profissional da unidade de saúde na qual ele marcou a consulta. O médico tem acesso ao prontuário do assistido, assim como os exames solicitados em caso de um retorno. Apesar do município investir neste método, a secretária garante que a telemedicina será implantada apenas em casos necessários. E que a prioridade ainda é o atendimento presencial. Sim, a gente também está no aguardo desse processo seletivo para ver o que nós vamos conseguir receber. Porque ter esse profissional para nós dentro do município atendendo é muito melhor do que pela telemedicina. Então nós vamos deixar para a telemedicina realmente aqueles profissionais onde a gente esgotou todas essas possibilidades de contratação, de qualquer outra maneira para trazê-los aqui para o nosso município. Desde 2020, devido à pandemia da covid-19, o SUS tem ofertado consultas por telemedicina em todo o Brasil, o que vem sendo adotado gradativamente por estados e municípios em alguns casos. Há poucos meses, a Rede Municipal de Saúde tem contado com o atendimento de teledermatologia. O serviço é fornecido por uma parceria entre prefeitura e governo do estado. A coordenadora estadual de telesaúde, Rosângela Dobro, explica como é a consulta na prática. O telediagnóstico em dermatologia, ele nada mais é que um registro fotográfico de imagens que são tiradas através de um ponto de referência fixo permanente nas unidades onde são implantadas e onde são encaminhados os pacientes com as suas solicitações médicas. E esse registro, após essa captura de imagens, eles são enviados a uma plataforma que vai processar, analisar e laudar estes resultados, encaminhando normalmente no máximo com um tempo de 72 horas. Para a coordenadora, este modelo de consultas tem ajudado a diminuir a demanda de atendimentos no SUS. Uma das importâncias fundamentais que o telesaúde trouxe de avanço para assistência e para promoção do SUS é a redução das filas, então o atendimento e redução da demanda dos pacientes que ficam nas regulações dos municípios, uma aproximação da assistência do paciente ao uso das especialidades médicas, então uma aproximação maior, um acesso desses pacientes a estas especialidades, e bem como uma ausência de deslocamentos desnecessários dos pacientes, podendo eles estarem sendo atendidos remotamente, independente do local onde estejam.